Eu acho engraçado quando eu vejo uns mano Eu acho engraçado quando eu vejo uns mano Beijando aquela boca que vivia me mamando Me mamando, me mamando Beijando aquela boca que vivia me mamando Me mamando, me mamando, me mamando Ai tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bete Tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bete Não falar da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque no boquete Não falar da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque no boquete É tu mesmo que eu queria falar, saci Tá namorando a Bete, né? Mó atara, mina mó piranhona, parceiro Fica com a boca toda Não fala, não fala, não fala, não fala, não fala da Bete Bete fortalece, Bete fortalece na xereque no boquete Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque no boquete Eu acho engraçado quando eu vejo uns manu Eu acho engraçado quando eu vejo uns manu Beijando aquela boca que vivia me mamando Me mamando, me mamando, me mamando Bebezando aquela boca que vivia me mamando Me mamando, me mamando, me mamando Me mamando, me mamando Aí tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bete Tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bete Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque no boquete Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque no boquete É tu mesmo que eu queria falar, saci Tá namorando a Bete, né Mó atara, a mina mó piranhona, parceiro Fica com a boca toda Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque no boquete Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque no boquete E aí Alex, tá tipo um pedanistano Cada lançamento é uma bomba Oi Gui, esse pé Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Corrência, porra